Olá, eu sou o Eduardo Ferreira, eu sou proprietário da empresa Sabores da Liga, café e confeitaria de Sinala Pato Grosso. Estou aqui hoje na empresa Tralix, vendo alguns equipamentos para estar adquirindo para a nossa empresa. A empresa Sabores da Liga surgiu das minhas duas tias, a Adriana e a Tatiana, que trabalhavam com balas de coco. E aí, carregada a bala de coco para a festa, teve a ideia de também trabalhar com salvadinhos. E com salvadinhos fizeram a pesquisa e encontraram a máquina da Bralix, onde começou a produção de salvadinhos na máquina. E isso foi já dar um sucesso e começaram com bolo também, e doces. E aí, a partir do momento que viram que já estavam fazendo sucesso essas encomendas, resolveram abrir daí uma loja, onde que seria um café, que virou um café e uma confeitaria, né, para treinamento ao cliente também. Com esse aumento de produção com a máquina de salgado, veio também a necessidade de uma macera para poder fazer as massas dos salgados, que é o maior número da necessidade da macera, porque tinha que ter um maior número de salgados, né. E a macera também, a gente consegue fazer os doces, a massa de doces, que também teve um volume maior, e que ajudou muito, e tem ajudado muito até hoje. Nesse momento, com maior demanda de produção, e começando a atender o maior número de pessoas, teve maior conhecimento também da empresa, e com isso, novos clientes, e a demanda foi aumentando, e vai aumentando a cada dia mais. Nós tivemos, sim, todo o apoio da empresa Balix, desde o início das negociações com a máquina, até a instalação da máquina, tivemos todo o acompanhamento técnico, tivemos também, quando surgiu o suporte da máquina, conseguimos fazer a manutenção lá para a empresa, apenas enviando as peças que necessitariam de reposição, e hoje, a gente tem um plano de expansão, que já colocamos a máquina, já aumentamos ela uma vez, e agora a gente tem a ideia, já de partir para a máquina de salvar alguns assados, uma máquina multimassa. Nós estamos hoje vendo essa necessidade de ter um novo equipamento com o maior número de produção, que a demanda vem aumentando a cada dia mais. Hoje, a gente está conseguindo desenvolver um produto de qualidade, e conseguindo atender a todas as demandas. Então, com isso, vem surgindo os novos clientes, e vem vindo as oportunidades de aumento de produção, e com isso, a máquina vai ajudar a ter tudo isso, aumento de produção, aumento de vendas, e vai melhorar o nosso futuro, vai ajudar a nossa empresa a crescer, e, de repente, está abrindo outras lojas também. Hoje, na Baby, nós trabalhamos com, nós produzimos mini salgados, mini salgados fris, produzimos pão de queijo, e também produzimos alguns biscoitos, que a máquina faz também. Não teve necessidade de nenhum funcionário, o que aconteceu foi que aumentou o volume de pedidos, e, consequentemente, teve que aumentar a produção. O que acontece é que, às vezes, as pessoas ficam meio assim, com medo, de repente, estar trocando as pessoas pelos equipamentos, mas o que acontece não é nada disso. Com o tempo, as pessoas viram que era uma necessidade mesmo, uma grande produção, e foi tranquilo. A partir do momento que pegaram, todo o jeito de mexer, e de produzir com o equipamento, foi tranquilo até hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.